Descobre a flor que há na rosa As coisas mais para lá do que é visível A serrilha da fotografia amagou as mãos Quando entrei pentearam-me Fizeram-me incidir o projetor Eu não sabia que tudo ia ficar para sempre Depois repeti algumas vezes Descobre a flor que há na rosa Espera que adivinhem sobre as pétalas Olho a cegonha no álbum Sorrio quando vejo os cantos fixados O nó da gravata A seleção do melhor fundo Cresci a voz no quarto dos sinais Cresci ao vento no quintal da infância As folhas do eucalipto tapavam o ar do minério O Petromax dirigia à luz no túnel Cada vez mais para dentro da terra Antes de cada desabamento eu ouvia a própria voz Descobre a flor que há na rosa Oferece apenas aparência Se ao nascer do dia Caminhas na superfície da terra Aguardas que nada tenha mudado Surpresa de ver o sol O rosto de sobre quem te deitas Os dedos reconhecendo as formas Conhecem-te os gestos Mas só tu Sabrás a flor que há na rosa testedian Como significa a flor que há na rosa A CIDADE NO BRASIL